Existem no nosso planeta mais de 10 mil cidades e centenas desses lugares são belíssimos, sejam pelas suas maravilhas naturais ou sejam pelas suas estonteantes e diferenciadas arquiteturas. No entanto, para alguns turistas, o conceito de beleza é extremamente relativo. Já para outros, o belo pode estar em toda parte, independentemente de ser algo natural ou algo criado por mãos humanas. Portanto, isso é o que veremos. Hoje apresentamos algumas cidades mais lindas do planeta que todos desejam viver. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olhem. Paris, França Sendo esta maravilhosa cidade a capital da França, Paris é reconhecida mundialmente como a cidade-luz, devido ao famoso movimento de intelectuais e pensadores do século XIX, conhecido como o Iluminismo. Mesmo assim, é importante ressaltar que a cidade é bastante iluminada, repleta de lâmpadas, principalmente em épocas natalinas, onde charme, glamour e elegância se misturam ainda mais nas noites parisienses. Vale lembrar que a Torre Eiffel, símbolo máximo da cidade, é iluminada com mais de 20 mil lâmpadas. A paisagem urbana da capital remete ao século XIX e é cortada por avenidas largas e pelo rio Sena, o rio dos apaixonados. A cidade possui também monumentos de estilo gótico que datam do século XII, como, por exemplo, a Catedral de Notre-Dame, outro ponto turístico muito apreciado e famoso no mundo. Suas lojas e cafés espalhadas em meio a uma paisagem natural urbanizada, com contrastes entre o vintage e o moderno, dão um toque especial à maravilhosa Paris. Sendo assim, são diversos os motivos para se visitar a cidade e se encantar por suas belezas. Londres, Inglaterra Aparecendo na nossa lista mais uma capital de um grande país, Londres é a cidade onde fica localizado o relógio mais famoso do mundo, o Big Bang. É lá também que está situado, às beiras do rio Tamiza, o Parlamento do Reino Unido, ou seja, o imponente Palácio Westminster. Família, Londres é a capital dos bilionários, contendo, segundo pesquisas, mais de 80 bilionários morando por lá, fazendo dela a cidade com o maior número de bilionários do planeta. Olha isso! Com tanta riqueza cultural, arquitetura mega moderna, contrastando com suas paisagens repletas de prédios e construções medievais, estima-se que em Londres são falados mais de 300 idiomas. A capital é uma importante cidade global ao lado de Nova York, Tóquio e Paris, sem contar que lá possui quatro patrimônios mundiais, a Torre de Londres, os reais jardins botânicos de Kel, a abadia de Westminster e a Igreja de Santa Margarida. Ah, o meridiano de Greenwich e o famoso Palácio de Buckingham se encontram por lá também. Não posso deixar de mencionar que a universidade mais famosa e melhor do mundo, Oxford, fica numa cidade a apenas 90 quilômetros de Londres. Singapura Assim como o Vaticano e Mônaco, esta é uma cidade-estado independente, situado lá na parte sudeste da Ásia, próxima da Malásia e da Indonésia. Constituída por 63 ilhas, o país atualmente apresenta o maior índice de desenvolvimento humano dos países asiáticos. Seu território é altamente urbanizado, repleto de construções ultramodernas, inseridas em uma área de muito verde. Aliás, quase metade do seu território é coberto por vegetação. Como Singapura é uma cidade muito rica e influente, Atualmente, ela detém o status de um dos quatro tigres asiáticos, ao lado da Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan. Turistas que tiveram o privilégio de andar pela cidade, dizem que sua arquitetura urbana é de dar inveja e o sonho dos maiores profissionais dessa área. Só para se ter uma ideia, o melhor aeroporto do mundo, o Jaiwai Change, fica localizado em Singapura. Aqui no canal tem vídeo sobre ele. Vai lá conferir. São tantas belezas naturais e urbanas, aliadas à tecnologia e ao progresso, que muitos desejam viver na cidade-país. Veneza, Itália Formada por mais de 100 ilhotas, a cidade não conta com estradas, ao menos estradas convencionais, e sim canais d'água, que são suas ruas metaforicamente falando. Sendo repleta de palácios de estilo gótico e uma paisagem que nos remete aos tempos medievais, Veneza é famosa por conter aproximadamente 150 canais. que são suas ruas ou avenidas. A explicação para tudo isso é que a cidade foi edificada sobre um arquipélago de 120 ilhas, conectadas por pelo menos 400 pontes. Então, sendo assim, pode-se dizer que o serviço de táxi de Veneza é o mais peculiar do mundo. Se tratam das glamurosas gôndolas, mas existem também as balsas Vaporetto e os táxis aquáticos, um verdadeiro luxo. Passear de gôndola pela cidade é voltar ao passado, num tempo antes da invenção do automóvel, sem contar na paisagem retrô que te transporta aos tempos da Idade Média. Visitar Veneza é voltar a um período passado, onde o que imperava era a relação ser humano-natureza, não é verdade? Dubai, Emirados Árabes Unidos. Agora saindo das águas europeias direto para o deserto no Oriente Médio, eis que temos aqui a cidade mais procurada por milionários e sheiks do petróleo para se viver. Sendo atualmente uma das cidades mais ricas e luxuosas do mundo, Dubai é famosa por seus opulentos shoppings de luxo e pela sua arquitetura ultra-mega-moderna, repleta de arranha-céus, onde fica o maior arranha-céu do planeta, o Burj Khalifa, com seus incríveis 830 metros de altura. Mas não para por aí. A maioria dos prédios e edificações do Emirado contam com fontes iluminadas nas suas bases, o que torna a cidade ainda mais bela e opulenta nas noites quentes e úmidas da sua localização. Repleta de ilhas artificiais próximas à costa, Dubai conta com um resort de luxo com um parque aquático incrível chamado Hotel Atlantis, onde só magnatas conseguem hospedar por lá, devido ao alto valor da diária. A cidade entrou para o cenário mundial após a descoberta do petróleo por lá em 1966, fazendo com que 90% da sua população seja de estrangeiros. Lá, o que impera é a opulência imposta pelo capitalismo globalizado. De fato, o lugar é lindo e sua arquitetura é uma das mais modernas e avançadas do mundo. Bom, família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like. Tem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri